Oi, 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 aqui em cima, aqui, oi, eu tô vendo vocês aí embaixo, cês tão me vendo aqui, peraí, eu já vou descer aí Aqui, oi, olá, olá, seja muito bem-vindo à minha casa, deixa eu descer aqui Beleza, aqui é melhor, olá, seja muito bem-vindo à minha casa temporária Eu tô passando um tempo aqui, eu achei interessante, tá ligado? Ela é bonitinha, tem essa, essa, essa parte de... Enfim, seja bem-vindo, olha só, há quanto tempo eu não vejo vocês Comprei umas roupas novas, né, como eu sou o cara dos mods, tô utilizando a roupa com os símbolos da Bonitome, né, ok Achei que ficou legal, um toque interessante, essa caveira no peito, nas mãos e tem no pé também E eu tô aqui, velho, eu tô passando um tempo aqui, né, nesse lugar É um tempo tanto quanto interessante, eita, peraí, tem um negócio aqui que eu tenho que pegar ali, ó Interessante, interessante, tinha uma arma ali pra eu poder pegar, olha só que coisa incrível e sensacional Cê já viu essa arma aqui, ó, essa daqui ela, ela não é mod, essa daqui é uma arma de verdade, cê gostou? Peraí, deixa eu colocar aqui, ó, em vocês! Cê, nossa, calma, calma, eu não consigo acertar vocês, podem ficar tranquilos Mas eu consigo acertar outras coisas, né, velho? Lógico que eu consigo acertar outras coisas Deixa eu só fazer um negócio Um momento, um momento, peraí, peraí que eu tô... Aqui, olha só, conheçam o Clebim, né, esse daqui ele não liga muito pra mim Mas esse daqui é o meu amigo Clebim, se vocês não conhecem ele, tá aqui ele Clebim, se apresenta lá pra eles lá, Clebim, olha lá eles lá Cê tá vendo eles? Olha só, esse daqui é o meu machado favorito Esse daqui é o cara que não liga pra mim Sai! Nossa, ele tá me batendo, não me bate Não me bate, sacanagem de fazer isso, sacanagem de fazer isso Peraí Não! Vem! Ele já era Eu sei que vocês não viram isso, mas ele tava dançando ali agora no chão Vem aqui, Clebim Agora cê vem aqui, que agora cê tá ferrado, velho Aqui, ó Pum! Na sua cabeça Na sua cabeça Na sua cabeça Cês não viram nada Cês Definitivamente Não viram nada Todo mundo em silêncio Não quero ninguém falando pra ninguém nada Bem, como eu tava falando, gente Como eu tava... Clebim, levanta, Clebim Para de ficar caindo Levanta, bicho Isso, levanta, isso Cês viram como ele tá bem? Olha só Tá, enfim Como eu tava falando Esse daqui é o lugar que eu tô passando um pouco as férias Então eu decidi Por que que eu não faço Como é que eu posso dizer? Um showzinho Pra poder fazer a sugestão de vocês Enquanto eu tô passeando um pouco agora Aproveitando O meu acesso a mundos infimimitos Cê gostou do meu acesso ao mundo dos infimimimitos? Bom, mas enfim Voltando aqui pra casa Deixa eu só fazer uma coisa antes Vem aqui, Clebim Dentro da banheira Uh! Festa na jacuzzi Vai lá Cê gostou de ficar aí? Ele gostou pra caramba Olha a felicidade dele Mas enfim Cês ficam aí cuidando da casa Tu e o cara lá Cadê o outro cara lá? Tá lá, ó Cê cuida da casa também Massa Então vamos comigo Na jornada Com Alventura Enquanto eu faço a sugestão de vocês Bom Olá Olá Vamos lá então Vamos seguir a minha jornada Tinha uma espada dentro Uh! Sigamos em frente E vamos fazer a gente O negócio que a galera mandou Porque todo mundo gostou Sei lá o que eu tô tentando rimar, velho Vamos pra primeira sugestão aqui agora Deixa eu ler ela aqui primeiro Acho que ela tá aqui dentro Deixa eu ver onde é que o cara escreveu ela Ah, tá aqui, tá aqui Na verdade eu escrevi na minha mão E eu tinha esquecido Deixa eu ler aqui O Mário Alexandre Acho que é Mário Alexandre mandou Prende o Clebim no Mioni E depois joga ele E puxa o meu Nier De novo Entendi Entendi Vamos fazer isso então Deixa eu só tomar uma água aqui Ah Pera aí Ah Eu não consigo tomar água gente Pera aí Ah Essa visão Esse lugar Tudo muito incrível Tudo muito bonito, velho Tudo muito Maravilhoso Clebim Sai que você tá atrapalhando a vista Clebim Oi Oi Tamo aqui Tamo aqui agora pra fazer o teste, velho Sem querer taquei o negócio aqui, ó Eu errei a hora de tacar, velho Deixa eu ver se eu consigo acertar agora Ia Eu tenho um certo problema em acertar o negócio Deixa eu pegar aqui só O A ponta chave do negócio que a gente vai fazer aqui, ó Eu não sou mais digno, galera Eu não acredito nisso Aaaaa Pronto Tamo aqui com o Mioni Olha só que bonitinho Eu vou utilizá-lo pra grudar em você Agora a gente pega o Mioni A gente gruda ele no Clebim Maravilhoso Agora vocês estão vendo um Clebim com o Mioni grudado nele Beleza Todos prontos agora para o teste que eu vou fazer agora? Presta atenção, Clebim O teste vai ser feito com você Eu vou te jogar Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver Eita, o negócio já ficou pesado já Ia Eu acho que o Clebim era mais digno dele do que eu Não deu certo Alô Sejam bem-vindos à próxima sugestão Deixa eu ler aqui que ela também está na palma da minha mão Rimou? Que coisa incrível Joker YouTube mandou também Tenta ensinar o Clebim a atirar com uma arma Quero aparecer no seu vídeo Deixa eu descer da... Ia Ua Movimentos ninjas Uou Mata leão Não funcionou Não, calma Fica tranquilo Fica tranquilo Não foi por nada Foi só um teste Só estou fazendo um teste aqui Beleza? É nóis então O cantar dos pássaros A borboleta Voar O verde do gramado E o Clebim Esse retardado Clebim, presta atenção aqui Presta atenção agora Eu vou te ensinar a atirar com uma arma É hoje que você vai finalmente aprender a se defender contra situações que não tem a ver comigo Porque contra eu você nunca vai conseguir vencer mesmo É, essa é a vida de vocês, tá ligado? Deixa eu pegar uma arma aqui Vamos tentar assim, ó Baby steps, tá ligado? Arma mais fácil Vamos pegar aqui a Scar do Fortnite Você conhece a Scar do Fortnite, Clebim? Eu vou precisar que você segure ela Clebim, é só pegar a arma Segura A arma Você é besta assim? Você nasceu assim Pega a arma agora Ai meu Deus do céu Isso vai ser mais difícil do que eu imaginei Meu Deus Uma borboleta na minha cara Foi ela? Foi tu, borboleta? Vem aqui Ah, mas Mas agora tu vem aqui Vem Cadê essa borboleta? Vem aqui E agora Eu vos lhe apresento Clebim O atirador Olha só Olha pra eles ali, Clebim Presta atenção Olha aqui pra câmera Pra câmera Isso, presta atenção na... Olha Pra câmera, bicho Olha lá a câmera lá, ó Agora eu vou te ensinar a atirar, Clebim Presta atenção Chega mais ali, ó Você tá vendo que você tá segurando errado a arma, na verdade, né? Clebim, pelo amor de Deus Não é assim que você segura... Tá, presta atenção O que você vai fazer pra atirar agora? Ela já tá engatilhada, a sua arma Então você só tem que apontar pro lugar que você deseja fazer alguma coisa e atirar Tua vez agora Aguarde, por favor Problemas técnicos A gente vai ter que parar a gravação aqui do... De ensinar o Clebim a atirar Ai, meu Deus É... É... Vai pra próxima sugestão, então O tempo todo O tempo todo Tem que ficar ajeitando porcaria Porque o Clebim... O Clebim não coopera O Clebim não coopera Opa, que eu tenho a ativada Não entendi também Olá, vamos ler a próxima sugestão Que agora eu anotei nessa outra mão aqui, velho Então vamos... Vamos ler Gabriel Cardoso mandou Entra naquele túnel que tem debaixo da ponte Vai ser isso daí mesmo que eu vou fazer Vamos lá Sim, vamos lá então Vamos lá então O que é isso? Que negócio estranho Credo Aí Agora tá mais limpo Pera aí, gente Bom, acredito que quando você disse túnel embaixo da ponte Você quis dizer esse daqui, né? Esse... O esgoto, no caso Vamos... Vamos dar uma olhada Vamos... Vou dar uma olhada Fiquem no guardo Fiquem aí Pera aí Que eu... Eu vou ver o que tem lá E eu já venho É, eu encontrei algumas coisas aqui, velho Realmente eu encontrei algumas coisas aqui, ó Eu encontrei a tampa do meu canal Tá aqui, ó Pega aí Vou trazer as coisas aí Pera aí Deixa eu ver o que mais tem aqui Tem um Clebim que não funciona Então... Ficou numa posição massa Gostei, gostei Meu Deus do céu Vamos embora Sai daqui Ninguém te quer aqui, Clebim Fica lá Clebim quebrado Calma que não parou por aí, ó A gente tem uma caixa Que eu não faço a mínima ideia do que tem nela Se tinha alguma coisa, quebrou Aí, ó Pra algumas pessoas que quisessem fazer as compras Tem um carrinho aqui também Muito útil, na verdade Mas não é bem isso que eu quero Calma que tem mais coisa ainda Beleza, beleza Eu tenho mais uma aqui, ó Trouxe mais algumas coisas aqui pra vocês Olha só Quanta coisa que tinha ali dentro, velho Incrível, não é mesmo? Olha só Essas aqui são as coisas que a gente tem aqui dentro A gente tem o Mjolnir Que eu encontrei Cês viram que ele tinha ido lá pra baixo do oceano? Eu encontrei ele Agora a gente tem o Mjolnir de novo, velho Olha só Eu joguei pro lado errado A gente tem uma pá Olha só Pode pá Nossa Eu acho que o esgoto dessa cidade Tá aqui há tanto tempo Que ficou bem duro na real Vai embora Vai embora, pai, então A gente tem o meu amigo Carl Olha só Fazia tempo que eu não via ele Era só o Carl Carl, dá oi pra galera ali Peraí Aí, ó Eeeh Oi, galera Eu sou o Carl Olá, Carl Tudo bom com você? Vai embora Não era isso aí que eu queria fazer Era Vai embora E coisa Lixo, tá ligado Como por exemplo Água de garota gamer e tal Que eu não sei pra que que eu vou utilizar isso E batata Olha só Tinha uma batata também Que eu consigo segurar ela flutuando na minha mão Tá Não comam coisas que vocês acham no lixo, velho Agora vambora Eeeh Ah Beleza, beleza Vamos pro último, então Porque cansa bastante fazer esse tipo de gravação E eu tô rimando Então vamos, meu irmão Porque esse é o jeito De fazer um novo tipo de gravação Tum Debe em 2020 Esse cara tá bem desatualizado Tem que parar com isso FrogBR mandou faz um discurso para um Klebin Pra ele não se suicidar Klebin, calma Calma, Klebin Calma Não faz isso Klebin, olha pra mim Olha pra mim Calma Não pula Isso Não pule Não faça isso com a sua vida Porque você vai acabar com ela E depois dela Quem sabe o que vem depois É eu que crio vocês É eu que crio vocês Então Sem falar nada O que que eu tô fazendo mesmo aqui, produção? Tentando salvar ele de se suicidar Isso, exatamente Mas Ele Ele não vai se suicidar Ele é um boneco Ele vai Não, mas mantém Eu tenho que me Segue o roteiro Tá, mas peraí O que que tem no roteiro? Deixa eu ver Deixa eu ver o roteiro aqui Peraí É, tá aqui Segue o que Tá, eu tenho que fazer isso? O povo gosta É sério? Vocês querem que eu faça esse discurso Depois eu jogue ele daqui de cima Exatamente Mas aí não faz muito sentido, né? O povo gosta O meu papel é só matar ele mesmo Ah, vai lá Não, então Tudo bem Isso é o trabalho Eu posso ser Bem breve, então No que eu vou fazer, então É, isso aí Beleza Valeu, produção Aguarde, por favor Voltando aqui, Clebinho Não se mate Era isso que vocês queriam? Ficou bom? Perfeito, perfeito Ficou bom? Deixa eu ver um take disso daí, velho Como é que ficou a gravação Oi, oi, oi Pera Eu ia ver o take Só que eu esqueci que eu não pedi pra você Deixar um like aí embaixo nesse vídeo E se inscrever no canal Então, por favor Faça isso Deixa um like aí embaixo nesse vídeo Se inscreve nesse canal E passa na descrição do canal Que vai ter o meu canal secundário lá também Passa em todas as minhas redes sociais Canal secundário Eu faço lives no site Roxinho de vez em quando Bibibibobobô Pode? A gente pode colocar isso na gravação, produção? Pode? Beleza, então Tchau Tchau